A CIDADE NO BRASIL Quem é que é a Dormioco? Quem é? A Dormioco? A Dormioco com a Luísa És Dormioco com a Luísa? Ai, isso ela tu sabe! Eu estou a brincar com ela! Eu estou a brincar com ela! Estás a brincar com ela! Eu estou a brincar com ela! Eu estou a brincar com ela! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL